Olá, olá, amigos do canal Caps Vlog, sejam bem-vindos a mais um Caps Vlog, um que eu originalmente não tinha planejado fazer, mas o Caps Vlog é pra isso, é pra quando eu tenho alguma coisa que eu quero conversar com vocês e o formato é esse. E eu quero ser direto ao ponto pra não me delongar muito. Nos últimos meses, eu diria que por volta de março pra frente de 2017, começaram a surgir diversos vídeos no YouTube brasileiro com o mesmo tema. Eu não quero chamar de clickbait, porque eu pessoalmente não considero como clickbait, mas a verdade é que a intenção é usar um título chamativo pra atrair as pessoas, que a gente entende como clickbait, mas como a conversa tem a ver com o título, acaba não caindo no que eu considero como clickbait, mas a ideia é que o YouTube vai falir, os youtubers vão falir. Isso começou junto com toda aquela história do PewDiePie nos Estados Unidos e a briga dele com o Wall Street Journal e geralmente como os assuntos internacionais no YouTube se desenvolvem, seis meses, um ano depois, eles acabam chegando no Brasil. E aí a gente começa a falar sobre isso. E aí, claro, todo mundo que é grande e vive de vlog ou faz vlog, começa a falar sobre isso. A maioria desses temas vão e vêm com a maioria das conversas no YouTube brasileiro. Fala-se no momento, a pessoa caga opinião e prossegue. Algumas outras começam a criar ondas e dessas ondas começam a sair conversas. E dessas conversas começam a sair entendimentos e percepções e aí a gente começa a moldar os próximos meses de conversa. E é nesse ponto que eu acredito que a gente está agora. E é por isso que eu queria fazer um vlog sobre esse assunto e poder apresentar um ponto em particular de duas pessoas. Existem várias pessoas que falaram sobre esse assunto. A maioria delas eu não acompanho com frequência porque não produzem o tipo de conteúdo que eu pessoalmente assisto. Não estou dizendo que é ruim ou que é bom. Apenas não é o tipo de conteúdo que eu assisto com frequência. Aí a gente tem Cauê Moura, Luba TV, esse pessoal. Eu assisti parte ou o vídeo inteiro das pessoas sobre esse assunto, apenas para me informar de qual era a conversa, mas não são pessoas que eu acompanho. Então eu vou me abster de comentar sobre o trabalho dessas pessoas em longos termos. Mas tem duas pessoas em particular que me chamaram a atenção. O primeiro foi o Marcos Castro e o segundo foi o Jovem Nerd. E é sobre esses dois que eu quero poder me focar. Porque são duas pessoas que eu tenho um pouco mais de visão do trabalho deles. E antes da gente entrar no ponto em que eu discordo do que eles disseram, eu quero mostrar o meu ponto de vista sobre essas pessoas. Ninguém vai poder dizer que o pessoal do Jovem Nerd não faz um trabalho excepcional. Eu acho que nós estamos num ponto em que seria absurdo e estúpido negar que essas são pessoas que trabalharam duro e produziram muita coisa. Que moldaram muitas pessoas. Às vezes tem muitos criadores de conteúdo no YouTube hoje que o formato de edição, que o estilo de vídeo, que o estilo de humor é moldado pelo Jovem Nerd. Isso aí é claro. A gente sabe quem são essas pessoas e que eles influenciaram muita gente a editar, a criar conteúdo. Aquele estilo de fazer gameplay picotado em que a cada 30 segundos você insere um trecho de um meme, de um vídeo, de um filme, pra tentar compor uma piada. É uma coisa que é muito ligada ao pessoal do Jovem Nerd. E isso influenciou muita gente. Se a influência é negativa ou positiva, isso depende da preferência de cada um. Mas o fato é que essa influência existe. E o pessoal do Jovem Nerd fez um vídeo, inclusive eu vou colocar ele no card e na descrição desse vídeo. E eu honestamente sugiro que vocês assistam se vocês ainda não viram. Porque é um bom vídeo. É uma boa conversa. Mas tem um ponto ali em particular que eu discordo. E tem um outro vídeo que é do Marcos Castro. Que é mais antigo. Que é de abril, se eu não me engano. Também tá no card. Também tá na descrição. E eu também considero que seria muito importante pra vocês assistirem esse vídeo. Porque, de novo, é uma mensagem importante. E é uma mensagem bem feita. Que é algo que eu, pessoalmente, valorizo muito. E o vídeo do Marcos Castro é mais um pouco light. Porque ainda era nessa fase de transição entre o assunto do PewDiePie e a conversa estourando no Brasil. Quando muita gente tava fazendo esse tipo de vlog. E o Marcos Castro é uma pessoa... Eu já fiz vídeo aqui dele no canal sobre a lenda do herói. Quem já viu esse vídeo conhece. E é uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Então eu tive uma visão do cara do lado profissional. De ver o trabalho dele. E eu pude sentar com o cara pra conversar. Então eu vi ele como pessoa também. E isso dá um novo contexto pras palavras dele. Pras frases que ele utiliza. E pro pensamento dele. E, de novo, é uma pessoa que eu vi que tem uma dedicação muito séria pelo trabalho que ele produz. Conversando com o cara pessoalmente, você vê que é um tipo de cara que o cérebro não desliga. Ele tá sempre trabalhando no próximo trabalho. Ele tá conversando e falando sobre vídeos que ele tá fazendo, piadas que ele tá escrevendo, músicas, roteiro. O cara trabalha com conteúdo criativo. E o conteúdo criativo é extremamente desvalorizado no YouTube. Então é algo que por si só já é admirável. Mesmo não sendo um Whindersson Nunes da vida, os irmãos Castro também construíram algo sólido baseado apenas em talento e dedicação. E isso é algo que merece respeito também. Mesmo que eu não concorde com tudo que eles dizem. Mas isso é uma coisa, é uma admiração profissional por ver que são pessoas que se importam e que querem produzir mais. Mas a mensagem como um todo de que o YouTube brasileiro vai falir, os YouTubers estão falindo, o conteúdo brasileiro precisa se renovar. Isso é mais no vídeo do Jovem Nerd do que no vídeo do Marcos Castro. Mas a mensagem que eu pego, observando essas pessoas, curiosamente são pessoas um pouco mais velhas e que já tem múltiplos anos na plataforma. E aí você tem um conceito um pouco de maturidade. A pessoa tendo uma jornada pelo YouTube e crescendo, exposto nessa plataforma e na internet como um todo. O Jovem Nerd não nasceu no YouTube. Eu, pelo menos, percebi essa mensagem de que o YouTube está se transformando, está se popularizando mais para a TV aberta. A gente chama aqui no Brasil de orcutização das plataformas. Orcutização do Facebook, orcutização do Twitter, orcutização do YouTube. E existe um motivo dessa palavra. Porque é uma palavra que significa uma plataforma de uso comum, de uso popular, que começa a simplificar demais o conteúdo. E é claro que caminhar em direção à TV aberta é uma coisa que a gente entende como negativo. Porque o que isso implica? O que isso significa? Quando o YouTube começa a virar TV aberta, o que a gente está tentando dizer é que o conteúdo está ficando mais simples, menos criativo, mais repetitivo e é apenas volume. As pessoas estão encontrando uma coisa que funciona e estão descendo a porrada em cima dessa uma coisa até arrancar o sangue do osso. É isso que a gente tenta dizer simplificando com virando TV aberta. As pessoas às vezes utilizam o termo favelização do conteúdo. A ideia que está se passando é essa. E o contraponto dessa ideia é dizer que os criadores de conteúdo precisam se renovar, que a plataforma precisa se renovar. É nesse ponto que eu discordo um pouco. Mas com uma vírgula muito bem posicionada que eu quero explicar e é o ponto principal desse vídeo. O fato de que a gente está indo para uma normalização de transformar o conteúdo da internet brasileira mais parecido com TV aberta é uma coisa que acontece em qualquer plataforma popular e não é só no Brasil, é no mundo. As pessoas encontram o caminho mais curto para o sucesso e quando alguém encontra o caminho mais curto para o sucesso, todo mundo copia. Da mesma forma que as pessoas viram o pessoal do Jovem Nerd produzindo esse conteúdo criativo e complexo e começaram a imitar o estilo de produção de conteúdo e o estilo de edição desse material e começaram a simplificar. Ah, o pessoal do Jovem Nerd insere três memes por vídeo. Se eu inserir seis, eu vou ser duas vezes mais engraçado. Então as pessoas começam a fazer isso. Ah, eu ri desse cara que inseriu seis memes no vídeo. Eu vou inserir 25 e aí começa e as pessoas começam a ver vários e vários vídeos seguindo a mesma fórmula ou variações da mesma fórmula e é uma fórmula que deu certo, então começa a multiplicar e expandir. Então as pessoas começam a botar mais vídeo para fora seguindo uma fórmula que já foi provada e tentando achar qual é o mínimo de trabalho que eu preciso ter para chegar nesse resultado. Então é o caminho de menos resistência. É assim que a gente produz conteúdo. Porque é importante apontar que nem todo mundo tem a cabeça para produzir conteúdo. Eu sei que pode parecer super elitista falar isso, mas não deixa de ser uma realidade. Nem todo mundo sabe narrar um vídeo. Nem todo mundo sabe editar um vídeo. Nem todo mundo sabe casar gameplay com comentário. Nem todo mundo sabe fazer humor. Humor de improviso não é um talento que você nasce com ele. É uma habilidade que você desenvolve trabalhando, que tem que ser treinada, praticada. É a mesma coisa para análise, crítica, comentário. Todo esse material tem que ser construído. Mas tem muita gente que tem aquele sonho de criar uma empresa no quarto da sua casa. sair da cozinha da mãe dele se transformando em um chefe de cozinha para o mundo inteiro. Pouquíssimas pessoas conseguem isso, mas muitas tentam. E essa normalização do conteúdo é normal no mundo todo. Isso acontece. As pessoas querem esse sonho de ter sucesso. E a gente já saiu do universo em que as pessoas têm paixão por um assunto, logo elas criam conteúdo sobre. Existem muitas poucas pessoas que fazem isso. Porque paixão não vende. A marketing vende. E marketing é achar qual é o botão que se eu apertar as pessoas vão bater palma. Então eu vou espancar esse botão, porque funciona. E conteúdo simplificado funciona. Mas o ponto que eu discordo do pessoal do Jovem Nerd e de certa forma do Marcos Castro, do Cauê Moura, Luba TV, o Felipe Neto e todos os outros, é que a didática do vídeo dessas pessoas, que são todos profissionais muito bem estabelecidos, com estrutura de negócio por trás deles, eles têm uma equipe de marketing, eles têm representantes comerciais, eles têm uma marca, um nome, são empresas representadas com o rosto público. A mensagem que eu pego vendo o vídeo dessas pessoas é sempre que é os outros. É os outros. É sempre os outros. Então é tipo, o YouTube tem que se renovar, mas é os outros. É sempre a mesma mensagem. E essa é uma mensagem que eu não concordo. Porque quando você diz e fala que os youtubers brasileiros precisam se renovar, você não está dizendo, na verdade, no contexto do público geral, você não está dizendo que o público brasileiro tem que criar novos caminhos para produzir conteúdo criativo. Na verdade, o YouTube brasileiro precisa se renovar é uma frase codificada que significa que os youtubers brasileiros têm que encontrar novos memes para explorar porque já estão abusando dos antigos. Porque ninguém faz conteúdo criativo. Porque ninguém quer trabalhar. Ninguém quer ter trabalho. Porque trabalho não dá dinheiro. Meme dá dinheiro. Zorra total dá dinheiro. O antigo, o novo é até melhor, mas não é o programa que eu curto. Mas ele melhorou quando ele mudou a fórmula para uma coisa mais criativa, quem diria. Mas o antigo era uma merda. Ainda assim, fez sucesso suficiente para existir por 10 anos. E dá certo, porque as pessoas gostam daquele programa. Tem gente que adorava o formato antigo e não gosta do novo. As pessoas gostam desse humor abrasileirado, que é de bordão, que é de chavão. Encontre uma frase, uma frase cômica, uma frase ridícula, uma piada e massacra essa piada. Nós temos youtubers no Brasil que construíram sua carreira inteira pelo fato de que o cara sabe fazer a voz parecida com a de outra pessoa. Nós temos comunidades inteiras de pessoas que têm capacidade de cantar e que são cantores e são artistas, mas sobrevivem única e exclusivamente de imitar outros cantores. Essa ideia de pegar o que já deu sucesso e repetir é de infinito. Essa é a estrutura do humor brasileiro e da criação de conteúdo brasileiro. Encontre o que der certo e repita eternamente. Não crie mais nada, não produza mais nada, porque o público brasileiro não valoriza a criação nova. Mas por que o conteúdo brasileiro não é valorizado quando é novo? Por que o público não suporta esse tipo de conteúdo? E é nesse ponto que eu discordo do pessoal de Jovem Nerd. Porque quando eles botam a mensagem dele no vídeo dele, o que eu observo da mensagem deles é que os novos criadores de conteúdo têm que ser mais criativos e mais inovadores para criar novas coisas. E isso seria pessoas como eu, pequenos criadores de conteúdo com 30 mil, abaixo de 100 mil inscritos. A gente já passou daquela primeira barreira dos 10 mil e a gente está caminhando entre 10 mil e 100 mil. Essa grande massa de criadores de conteúdo é que deveria estar inovando e renovando e criando novos produtos e sendo criativo e explorando. Mas aí é que está. Não são pessoas como eu que educam o público. São pessoas como vocês, Omelete, Higiene Brasil, Jovem Nerd, Carstus Brother, Cauê Moura, Felipe Neto, Luba TV. Pessoas que têm acesso a literalmente milhões de pessoas. Que qualquer conteúdo que você botar no ar vai alcançar dezenas de milhares de pessoas. Que vai influenciar literalmente milhares de criadores de conteúdo menor. São os líderes que definem os exemplos. E os líderes não estão definindo exemplos. Porque os líderes estão fazendo produção em massa. E eu entendo por quê. Porque é verdade. Quanto maior você fica, menos liberdade você tem. Isso é absolutamente verdade. Quanto mais popular você é, menos margem de erro você tem para fazer conteúdo. Porque se você não fizer aquilo que está dando certo, o povo abandona. É sério. É verdade. Quando você é um cara como eu. Que eu gravo tudo. Eu escrevo tudo. Eu edito tudo. Eu boto tudo no ar. Eu sou responsável apenas por mim mesmo. Pessoas como o Jovem Nerd. Tem empregados. Pagam salário. Tem carteira assinada para múltiplas pessoas ao redor deles. Tem responsabilidades fiscais. Pagam imposto sobre o conteúdo que eles produzem. Tem responsabilidades com contratos com outras pessoas. Então eles têm no final do mês um número X que eles precisam atender. Eu conheço criadores de conteúdo que simplificaram o conteúdo deles. E é um conteúdo que eu pessoalmente não assisto. Eu já disse para essas pessoas. Cara, eu gosto de você, mas o seu conteúdo não é o conteúdo que eu assisto. Mas eu respeito você. Porque eu sei que no final do mês você tem conta para pagar. Você ajuda os seus pais. Você paga a conta de luz da sua casa. Você paga a conta de internet. Você bota a gasolina no carro do seu pai. Você enche a geladeira da sua mãe. Eu respeito isso. Porque eu sei que você está ralando para sobreviver. Para se atender. Então eu respeito isso. Mesmo sendo conteúdo que eu não consumo eu pessoalmente. Mas foda-se eu. Existem milhares de pessoas que querem o que você está fazendo. Então faça. Seja feliz. Eu conheço gente que ama um tópico. Mas não faz conteúdo desse tópico. Porque esse tópico não gera dinheiro. Esse outro tópico aqui gera dinheiro. Porque esse tópico aqui é popular. Só que por que a gente só valoriza o que é popular? Por que ninguém valoriza criatividade? Por que ninguém valoriza trabalho no Brasil? Porque os líderes abraçaram a TV aberta também. Os líderes não tem motivo para ser criativo. Porque eles podem produzir trabalho menos complexo. Gastando menos dinheiro. Gastando menos tempo. Tendo menos esforço. E eles conseguem atender a demanda. Eles conseguem produzir o conteúdo que vai pagar as contas do mês. Que vai garantir patrocinadores para o próximo mês. Porque patrocinador está pouco se fudendo se o seu conteúdo é criativo ou não. Se ele é inteligente ou não. Se ele é inovador ou não. Eles querem a cota X. Eles querem aquele número mínimo de cliques. Eles querem aquele número mínimo de visualizações. De likes. Então quando você está trabalhando como negócio. Como empresa. É para lá que você vai. Só que ainda assim. Se o problema no YouTube brasileiro. É falta de inovação. É falta de paixão. É falta de criatividade. Isso não cai na mão dos criadores pequenos. Porque criadores pequenos como eu. A gente não tem escolha. Se o nosso objetivo for crescer. A gente é obrigado a seguir os líderes. Porque são os líderes que definem qual é a moda. Que tipo de thumbnail funciona. Que tipo de título funciona. Porque se eu não seguir a moda. Se eu não seguir as regras. Que os líderes estabeleceram. Eu me fodo. Ninguém assiste. As pessoas abandonam o canal e não voltam mais. Isso é o que acontece com a gente. Mas. Os líderes. Os top. Por assim dizer. Eles podem educar o público deles. Insistindo. Sobrevivendo. Investindo em algo que eles pessoalmente acreditam. Que há paixão sobre. Eu não posso falar das coisas das quais eu tenho paixão sobre. Porque ninguém quer assistir. Agora. Quando você cresce. A um certo patamar. Em que o seu público está investido. Em você. E não na moda. Eles assistem qualquer coisa que você produz. E no início. O feedback é fraco. Mas quando você começa a investir. Tempo. Dinheiro. Produção. Para mostrar. Não. Eu quero que esse conteúdo dê certo. Porque esse conteúdo é importante para mim. E agora eu tenho um editor para editar para mim. E eu tenho um cara operando a minha câmera. Para conseguir a melhor imagem possível. E eu tenho dinheiro para ter um microfone de excelente qualidade. E eu tenho paixão por esse assunto. Então não me incomodo de passar um dia inteiro. Trabalhando nessa cena elaborada. Para fazer essa uma piada. Essa uma brincadeira. Essa uma jogada. Esse um jogo complexo. Esse cenário elaborado. A gente consegue. Quando o cara tem dinheiro. Investimento. E uma empresa de marketing por trás dele. Ele pode fazer isso. Ele pode tomar uma porrada. Para produzir um conteúdo mais complexo. E começar. O público inicialmente vai estranhar. Porque é diferente. Mas aí vem dois. Três. Quatro. E daqui a seis meses. Você cativa. Você conquista. Você convence o público. E aí o público começa. Não. Lá no início eu estava em dúvida. Que esse novo vídeo ia dar certo. Mas agora eu estou a bordo. Agora eu quero mais. Porque ele me mostrou com constância. Com insistência. De que eles podiam chegar lá. Porque eles tinham toda essa outra. Essa outra margem de gordura. É construída com milhões de inscritos. E de centenas de vídeos. Para manter o barco flutuando. Enquanto criadores de conteúdo menor. Não conseguem. Tem gente aí. Com cem mil inscritos. Que faz vlog. Literalmente em quinze minutos. E consegue mais visualizações. Do que um show elaborado. Com quadros. E edição. E cenário. E participação de múltiplas pessoas. Porque é tão difícil produzir esse conteúdo. Que o cara não consegue fazer com constância. O cara não consegue fazer continuamente. Para colocar para fora. E o YouTube. Como plataforma. Não é seu amigo. Não é para ser seu amigo. O YouTube é uma plataforma de trabalho. E o YouTube está ali. Para valorizar aquilo que dá certo. Então pessoas como eu. A gente não consegue produzir um vídeo. Super complexo e elaborado. Às vezes eu demoro. Dois, três meses. Para fazer um vídeo meu. Que criativamente. Difícil de produzir. Por isso que eu tenho que trabalhar em quatro vídeos ao mesmo tempo. Porque senão eu não consigo botar um vídeo por semana no ar. Aí as pessoas falam. Ah, então faz um vídeo por mês no ar. Eu faço isso. É a mesma coisa que dá um tiro na cabeça. Porque o canal morre. Mesmo se o vídeo seja foda. As pessoas não assistem. Vocês podem perguntar para o Rick Editor. E para o Wilson da Colônia Contra Ataca. Pessoas que produzem. Quadros elaboradíssimos. De alta complexidade. Mas não dá retorno. Mesmo sendo um vídeo foda. Agora, se um jovem nerd fizesse uma saga Vinete. Ou abraçasse um formato como The Games Game Show. As pessoas iam amar, cara. Se o Marcos Castro fizesse um The Games Game Show junto com o Rick. O povo ia ficar louco. Ia adorar. Porque tem aquela margem de gordura. Aquele número de centenas de milhares de pessoas. Que estão de olho. Que estão observando. Só que se alguém fizesse como uma pessoa da LBTV. Que faz análises sérias. Respeitosas. Com cuidado e atenção. Analisando animes. O público que gosta de animes. Vá lá e assiste. Mas aí você faz um vídeo merda. De Goku vs Superman. E dez vezes mais pessoas assistem. Porque as pessoas querem esse conteúdo simplificado. Não é porque o roteiro do vídeo foi muito bom. Porque você olha os comentários de um vídeo como esse. E ninguém está falando sobre a porra do vídeo. Cada um está dando a sua própria teoria. E foda-se o vídeo. Porque o conteúdo não importa. O que importa é aquela margem de discussão para brigar. Sabe? É por isso que canais como o Xbox Mil Graus. Sabe o que porra do nome do canal do cara. Funcionam. Porque o conteúdo não importa. O que importa é aquela briguinha idiota de torcida. Quem é melhor? Vasco ou Flamengo? Foda-se. Sabe? É o tipo de coisa que... A gente valoriza esse tipo de conteúdo. Porque os líderes não educam o público. A gente cria um público acostumado a não ser criticado. A gente cria um público acostumado a receber afago na cabeça para qualquer coisa. Nada é ruim. Tudo é lindo e maravilhoso. Não critique nada. Não critique ninguém. Não seja autocrítico. Não exija qualidade. Não busque qualidade. Não exija mais dos seus criadores de conteúdo. Porque está bom assim. Porque se os líderes não são criativos, não são inovadores, por que que um cara com literalmente 10 vezes menos inscritos vai ser? Se eu posso cortar os meus vídeos e fazer zoom e jump cut o tempo todo e inserir trechos de vídeo e fazer um vídeo Full HD que a cada 30 segundos eu corto para um vídeo 480p de um M de 6 anos atrás e isso dá certo? Então por que caralhos eu vou me matar para fazer um vídeo elaborado e coordenar com 5 amigos para a gente fazer uma saga e uma história? Para quê? Se o público não valoriza. E o público não valoriza porque a galera mais foda, a galera que está no topo, também não valoriza. Por que? Porque o cara vai se dar o trabalho se ele pode conseguir os mesmos resultados com menos esforço. E esse que acaba sendo o grande ponto final. Porque é uma indústria de autossaturação. Existe um ponto em que a gente não faz coisas complexas porque elas dão mais dinheiro ou mais retorno. Tem ponto em que a gente faz uma coisa mais complexa porque a gente tem paixão sobre o assunto. A gente quer falar sobre o assunto. E é o que eu já disse várias vezes antes. Você não pode fingir que se importa. Ninguém consegue fingir que se importa. Você não consegue cagar e andar ao mesmo tempo se você não tem nada na barriga para cagar. Você não consegue fingir que se importa com o assunto. Então, falar de um jogo do qual você não se importa, falar de um livro do qual você não se importa, falar de uma série, de um anime, de um autor, de um diretor do qual você não se importa, nunca vai sair genuíno, nunca vai sair honesto. Mas se você pegar um tópico que é interessante, que o público quer saber e você inserir tanta distração, tanto corte, tanta edição, tanta piada, tanta merda, tanta gente gritando, tanto fidget spinner e Nutella voando para todo aquele lado, tem uma sobrecarga tão grande de estímulo na tela que as pessoas começam a rir e... Por que você gostou? Porque é bacana. Por que é bacana? Porque é legal. E aí você começa a falar, porra, então eu vou fazer mais. Porque não existe paixão por trás, não existe desejo de produzir por trás. É uma mensagem que o pessoal do Jovem Nerd fala no vídeo deles, que é aquele negócio, todo mundo faz merda, então eu vou fazer merda também, porque foda-se, tudo é merda. Mas aí depois você não pode chegar e falar, mas o pessoal só quer fazer merda, então eu vou fazer merda também. Bem, vocês são líderes, vocês são tops, vocês estão no topo. Se vocês não lideram, por exemplo, qual é o motivo que a gente tem para correr atrás? Vocês definiram a moda no início e agora vocês cresceram. Só que se não existe mais paixão por trás de construir novas coisas, de criar, de inovar, de fazer algo, não que vá dar dinheiro, mas porque vocês querem falar sobre esse assunto, esse é o exemplo dado, esse é o exemplo seguido. O vídeo do Marcos Castro também fala sobre isso, porque eu vi ali, quando eu conheci o cara pessoalmente, eu vi um cara que estava há dias escrevendo piadas para um vídeo musical complexo, criativo, interessante, e que quando foi ao ar, o público cagou para a porra do vídeo. Eu vi. E eu vi o cara decepcionado com algo que quando eu estava conversando pessoalmente com ele, você viu o cara com um sorriso no rosto, porque ele pensou numa rima interessante para complementar a narrativa do vídeo dele. Mas o público não valoriza, porque o público não está acostumado a valorizar. Porque as pessoas grandes não produzem esse conteúdo que instiga e traz e conversa. geralmente é uma página de Wikipédia traduzida em formato de áudio, com um monte de luzinha colorida atrás e dinheiro investido para parecer que o vídeo é bom. Porque se tem bastante edição na tela, aparentemente isso é bom. Se tem bastante imagenzinha voando na tela e um monte de corte e fundo colorido, com um monte de bonequinho Funko Pop voando para tudo que é lado, aparentemente isso é sinal de qualidade. Então, quando a gente fala de falência no YouTube, a podridão não vem de baixo para cima, ela vem de cima para baixo. Eu entendo que o pessoal que está no topo tem menos liberdade. Isso é uma realidade. Quem está no topo não pode se expor muito, porque é mais difícil. Eu completamente entendo e respeito isso. E as pessoas têm que fazer aquilo que dá certo, porque senão falha. Mas a falência do YouTube não vem de 300 Joãozinhos copiando os caras dos quais eles admiram. Porque isso sempre vai existir e sempre existiu. E isso nunca vai mudar, nem no Brasil, nem no mundo. A falência vem quando o pessoal que está no topo se acostuma e para de tentar. Porque aí eles não estão exigindo mais qualidade. A distância entre os tops do Brasil e o cara que mal sabe falar português e cria vídeo com o celular dele se torna cada vez menor. A margem de qualidade, o padrão de qualidade exigido pelo público se torna cada vez menor. Porque o padrão de qualidade definido por quem está no topo se tornou cada vez menor. E aí a gente começou a chegar cada vez mais perto da TV aberta. O denominador comum é Faustão mostrando o vídeo cacetada dos anos 80, em 2017. E ainda visto como um dos maiores comunicadores do Brasil. É um Silvio Santos jogando notinha de 50 reais no meio de um mar de mulheres se estapeando para ganhar 50 reais. E ele é visto como um tesouro nacional. E isso se reverte a um cara no YouTube enchendo uma banheira de chocolate e se debatendo nela. Ou o cara que gravou uma hora de gameplay e picotou para 10 minutos. Dos quais esses 10 minutos, 4 minutos e meio, são trechos de outros vídeos que não tem nada a ver com a piada. E cortes e zoom e colorido na tela, até o tal ponto de que não importa o conteúdo do vídeo. Não importa qual o jogo é ou qual é o comentário. Porque a única coisa que importa é o meme. É a piada, é a sobrecarga audiovisual. E quando esse é o padrão durante anos, como tem sido nos últimos 3 anos, você tem 3 anos educando o público de que isso é o melhor, isso é o top, isso é o win alta. Isso é o melhor que a gente pode produzir, porque todo mundo que está no topo está produzindo isso. Logo, todo mundo que aspira a alcançar o topo, vai olhar para o topo e falar esse é o exemplo a seguir. Eu preciso seguir esse exemplo. Então eles seguem. E aí o YouTube começa a falir, porque se torna uroboros. A serpente comendo o próprio rabo. Uma hora o rabo acaba. E aí vai comer a própria cabeça. E aí vai morrer de fome. Então, eu espero... Eu não gostaria de ser crítico demais. De novo, Marcos Castro e Jovem Nerd são pessoas que eu respeito, que eu admiro, porque eu sei que trabalham pra caralho e produziram muita coisa positiva. Mas eu não quero parecer agressivo. Eu quero mostrar a opinião de um cara que não é merda nenhuma. Porque eu não influencio ninguém. Eu só tenho 30 mil inscritos. Eu estou na parte de baixo da pirâmide. E eu produzo conteúdo que não é super popular no YouTube. Eu produzo conteúdo do qual eu tenho paixão sobre. Que eu, de fato, gostaria de produzir. E eu quero falar sobre. E não é super popular. Mas é apenas mais um cara gritando à beira do abismo. Mais um cara dando opinião. Mas eu gostaria de poder passar essa mensagem pra frente. Mesmo que não alcance ninguém, como provavelmente não vai, pelo menos eu posso dizer que eu expressei a minha opinião. Sem filtro e de forma sincera e honesta. Que eu acho que é o mínimo que a gente deveria exigir de quem produz conteúdo no Brasil. É o mínimo. E quando esse é o mínimo, é porque a coisa está feia de verdade. Mas, bom, muito obrigado a você por assistir esse Caps Lock. Eu sei que ele é um pouco grande, mas a mensagem é sincera. O meu nome é Araújo. Esse é o canal Caps Lock. Eu gostaria muito de ver você aqui de novo. No próximo vídeo.